Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Charles Oliveira e hoje trazendo para vocês um tutorial simples, rápido e prático para você que assim como eu não quer mais andar com carteira e cartão em mãos. Vamos tentar fazer todos os nossos pagamentos diretamente pelo celular e assim tornar a nossa vida mais simples, rápida e prática. Lembrando que não é necessário baixar nenhum tipo de aplicativo, que a maioria dos aplicativos são pagos e nesse vídeo vou trazer para vocês uma maneira gratuita de configurar o seu Xiaomi de forma que você possa fazer os pagamentos via NFC, tá? Lembrando logicamente que seu aparelho tem que ter acesso ao NFC, tá? Alguns aparelhos de entrada da marca Xiaomi não tem NFC, então fica atento a isso quando for adquirir seu novo aparelho ou trocar de aparelho no caso, tá? Então nós vamos primeiramente na barra de configurações e vamos ativar, se tiver desclicado essa opção, você clica aqui e está ativada aqui a opção NFC. Em seguida, já criei um atalho aqui na tela para facilitar o entendimento do vídeo, você clica, segura o dedo, melhor dizendo, em Google Pay, Google Pay, sistema de pagamentos, vamos em informação do app, clicou em cima e nós vamos dar aqui, ó, início automático, se tiver desclicado você clica, rolando um pouquinho mais aqui, nós temos outras permissões, clica em cima de outras permissões, aqui vai estar tudo em vermelho, tá? Aqui eu já ativei todas as configurações, você vai clicando aqui de uma a uma, tá? Dando autorização em tudo aqui, tá? Depois nós voltamos aqui em configuração, nós vamos em conexão e compartilhamento, gente, clicou aqui, vamos lá, rola até embaixo, nós vamos em posição do elemento de segurança, olha só, o NFC está clicado aqui, clicou em posição do elemento, aqui vai estar ativado como carteira sim, tá? Então, nós vamos aqui, nós vamos em posição, eu descliquei aqui só para mostrar para vocês, tá? Nós vamos clicar aqui novamente em HCE Wallet, que é onde você autoriza, tá? Você autorizou o aparelho a fazer pagamentos por aproximação e já está tudo configurado, o cartãozinho já está aqui, esse é meu cartão pessoal, você, assim que você for fazer o pagamento, o comerciante vai digitar na maquininha uma suposição, fiz um teste aqui de um real, clicou, se vocês tiveram alguma dúvida, vocês fazem esse teste também na hora, pede para fazer, clicou, aproxima o celular do leitor, não precisa nem virar a tela, nada disso, aproximou, já está fazendo aí o pagamento, tá? Em seguida já vem a notificação para vocês, de acordo com o banco aí, que vocês tiverem cadastrado o seu cartão. Pessoal, esse foi o vídeo, o vídeo tutorial simples, rápido e funcional para você que não quer mais assim como eu, andar com carteira. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!